Bem-vindos, bem-vindos, vamos para um bate-papo interessante, importante, útil, principalmente isso, útil. Você precisa de um terapeuta? Você precisa de uma terapia? Você precisa fazer análise? Você precisa de um psicólogo? Você precisa de um psiquiatra? Sim. Eu acredito que sim. Poxa, Luiz, mas você nem me conhece, eu nem sei quem está assistindo o vídeo. Pois é, pois é. Mas eu diria que a maior parte da população, a maior parte de nós, precisa de auxílio, precisa de ajuda, de alguma forma. Sobre algum aspecto particular nosso. Eu creio que, como resultado de muitos atendimentos, de mais de 10 anos de atendimento em terapia, a maioria das pessoas não tem condição de fazer um self-service, né? De se auto-observar, de se auto-analisar e aí promover o seu crescimento, promover o seu desenvolvimento. Eu acredito que a maioria precisa de uma ajuda que pode variar desde uma simples conversa, um simples empurrãozinho, um simples demonstrar de técnica até algo mais profundo. E nós temos excelentes profissionais, nós temos excelentes escolas, linhas de pensamento, que podem auxiliar as pessoas nessa jornada, nesse processo. Isso se mostra cada vez mais impactante nesses momentos que nós estamos vivendo atualmente. Onde as pessoas estão realmente com vários aspectos, não apenas, mas com vários aspectos seus, sendo colocados em xeque, sendo colocados à prova, sendo esticados ao máximo, até que em alguns casos essa corda arrebenta e os resultados são muitas vezes terribles, terribles. Violência doméstica aumentou bastante nos últimos tempos. Então, essa dificuldade nossa em nos observarmos, em nos analisarmos, em sermos sinceros com a gente mesmo, ela só vai ser vencida, ela só vai ser melhorada quando você tiver, quando você buscar uma ajuda profissional. Então isso é muito bom. E perante essas dificuldades todas que nós temos hoje na parte física, o trabalho online acaba se destacando, né? Alguns bons profissionais estão ingrando para atendimentos online, atendimentos à distância, que podem ser muito eficientes também. Depende da maneira como a pessoa se conduz, se porta, usando as tecnologias que existem de ambos os lados. Portanto, o terapeuta, quando diz quem está fazendo a terapia. Então eu creio, mesmo sem conhecer você, que você precisa de terapia. Mas é claro, é claro, né? Isso dentro de contextos, isso varia muito. Então, de pessoa para pessoa, eu creio que cada um vai pegar esse meu vídeo, também a ponderação, ela vai olhar isso em relação a si mesmo e vai verificar até que ponto realmente precisa, até que ponto a pessoa quer fazer uma terapia e quer se melhorar, quer crescer, se desenvolver. O processo, no entanto, tem uma série de considerações, uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades. Eu vou tentar abordar algumas, trazer algumas para a gente se questionar, para a gente se conhecer. As pessoas, em geral, não têm essa habilidade de se auto-observar, de se auto-analisar, por uma questão de construção mesmo da pessoa, de educação, que é muito natural. E aí um bom terapeuta ajuda. Um bom terapeuta ajuda. Mas as pessoas também não têm essa habilidade, não desenvolvem essa habilidade, não se aprofundam nessa auto-observação, nessa auto-análise, porque a nossa mente dispõe de mecanismos que evitam o aprofundamento. Você observa essas armadilhas da mente, esses artifícios da nossa mente, na terapia, e você observa com você mesmo. A coisa vai desde atitudes, assim, de ações muito grosseiras, onde a mente simplesmente troca, vira a página. É muito interessante. Em algumas terapias, alguns atendimentos, eu vou chegando em alguns momentos, a pessoa vai trazendo algumas coisas interessantes, e aí a pessoa traz algo um pouco mais intenso, um pouco mais denso dela mesma. Nesse momento a pessoa para. Para por alguns segundos. E eu digo grosseiro porque é uma coisa muito perceptível, né? A pessoa muda de assunto. Simplesmente a pessoa muda de assunto. Então, ela acaba de relatar, ou acaba de chegar num raciocínio, numa situação tensa dentro dela, e ela começa a falar do almoço, ela começa a falar da novela, ela começa a falar do futebol, ela começa a falar de uma técnica nova, da próxima sessão. E isso acontece com a gente. É muito interessante quando você observa a sua mente fazendo isso. De vez em quando eu estou no processo de autoanálise, de observação, vou encadeando o pensamento, vou pegando alguns detalhes, e quando eu percebo algo interessante dentro de mim mesmo, de repente eu esqueço. Eu começo a pensar em outra coisa. É muito interessante a maneira como a mente lida. É como se fosse um botão de pânico, um sinal de alerta que se acende dentro de você automaticamente, e a mente desvia, sai por uma tangente, assim, muito básica, né? Você está ali parado, observando, ponderando, questionando. Puxa, será que eu desliguei o gás? Não tem nada a ver o gás, desligar o gás, eu nunca desligo o gás, né? Nunca desligo a válvula do gasol do fogão, não. Será que eu desliguei o ferro? Eu praticamente não uso o ferro. Mas a mente traz essas coisas totalmente fora de contexto, onde tira o foco daquilo que é importante, daquilo que você acabou de descobrir, que você acabou de observar dentro de você. É uma maneira da mente se proteger, né? Boa parte dessas percepções, tanto alto quanto dentro de uma terapia, são coisas muito simples. São coisas muito simples que facilmente são ressignificadas. Quando você, acontece isso com você, e você ainda não tem essa auto-percepção desses desvios mentais, dessas armadilhas, você entra pela armadilha e você sai, você vai lá verificar se desligou o gás ou não. E aí você se pergunta onde que eu estava, mesmo que eu estava pensando. Ah, era alguma coisa sobre isso, sabe? Pois eu vejo que agora já vi outra coisa que fazia, já vi outra coisa que fazia, e a gente esquece. Dentro de uma terapia, com um profissional qualificado, com um profissional preparado, você, o profissional, vai ser hábil o suficiente para desviar da armadilha e continuar dentro daquela linha e trazer a coisa para ser ressignificada. dando segurança para você, dando tranquilidade para que você escape dessas armadilhas. E aí você consegue chegar em algo que é interessante, que é importante, e você aprende a lidar com aquilo. Não existe, não adianta você escutar por aí, você mexe na internet, não há como deletar essas coisas, apagar, esconder. Não, isso tem que ser ressignificado. Você tem que olhar para esses aspectos seus, interiores, tão deuses, tão intensos, com outros olhos. E a maioria das coisas, por incrível que pareça, não vai acabar com a sua vida. Não vai destruir seu casamento, sua profissão, não, não, a sua família não vai se desfazer. O mundo não vai acabar. Não vai. Mas são argumentos que a sua mente usa para desviar do assunto. E aí o terapeuta, treinado, qualificado, vai conduzir você por esse emaranhado de medos, inseguranças e dores, para que aquilo que realmente está incomodando você venha a emergir. E aí nós temos uma questão muito interessante, então eu não quero que esse vídeo se prolongue, porque são muitas questões, é que a gente precisa chegar no terapeuta adequado. Isso é muito importante, muito importante, chegar no terapeuta adequado. Porque tem certos terapeutas que trabalham com certos aspectos psicológicos, certas escolas de psicologia e que nem todos servem para você. Nem todas essas abordagens servem para você. Pelo contrário, isso é fruto de um... Traz como fruto isso um resultado e isso que é você desistir da terapia. Você ficar chateado com o profissional, você abandonar, usar isso como desculpa para abandonar. e isso é muito comum, é muito comum, porque as pessoas têm uma certa resistência com a terapia. As pessoas têm uma certa resistência com os médicos de loucos, que eram chamados os psiquiatras, os psicólogos, eu tenho tempo atrás. Sim, era uma ofensa. Você ser conduzido a um psicólogo, um psiquiatra, você ser recomendado para buscar um era uma ofensa. Isso é médico de louco, eu não sou louco, eu não preciso disso. Então, muitas pessoas trazem isso muito forte dentro de si, né, e quando se resolvem, quando já não vem mais caminhos, já não vem mais meios de se melhorar, resolvem buscar realmente um profissional, vão, ah, a minha amiga foi lá e gostou muito, puxa, meu tio, o primo da vizinha da minha vizinha, da minha amiga, se consultou com fulano de tal e gostou muito. e a gente vai nessas recomendações sem saber a linha, sem saber a abordagem, cheio de medos, e aí você chega lá e às vezes você não pega um profissional muito qualificado, você pega um profissional que vai tentar realmente lhe atender sem tentar identificar o que você precisa, o tipo de abordagem. talvez a abordagem dele não seja adequada. Então, a gente tem essas pequenas armadilhas também, esses pequenos detalhes que você precisa chegar no profissional que vai lhe atender corretamente, que vai suprir a sua necessidade. E nós temos muitas, nós temos muitas abordagens. Esse pequeno livro aqui do Ken Wilber, que é livro de cabeceira fantástico, esse livro fantástico, um livro antigo dele, só em cebos, só em cebos, merecia ser digitalizado já, não sou muito a favor disso, mas certas coisas, uma contribuição tão grande assim que fica perdida, fica, infelizmente, fica escondida. Ele aborda diversas linhas, sem entrar em detalhes muito profundos, mas abordagens de sombra, de persona, de ego, de centauro, abordagens transpessoais, todas elas são adequadas para algum tipo de pessoa, mas não para o outro. E aí, é importante, muito importante, que no momento que você se predispõe a buscar uma terapia, você busque uma terapia adequada. E aí, nós encontramos algumas dificuldades físicas. as cidades menores têm uma oferta pequena de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras. Às vezes, é o único psicólogo, o único psiquiatra da cidade. E a abordagem dele não vai bater com você. então, aí surgem as abordagens online, desculpe, as oportunidades online pela internet, mas que aí também requer um cuidado na escolha também, tanto para escolher a abordagem adequada, quanto para chegar no profissional. aí você tem uma determinada escola, uma determinada abordagem, mas aquele profissional não é tão bom assim, não é tão hábil assim, não domina as técnicas adequadamente. E aí você vai ter alguns problemas. Mas, é um passo, um passo muito importante. Legal, pessoal, vou voltar a esse assunto em breve, vamos trazer mais algumas ponderações a respeito. Assunto muito relevante, muito relevante. Gratidão.